A Maré Tem gente vendendo açúcar pra poder comprar café Dinheiro na mão do pobre, escorregue igual sabão Hoje em dia tem promessa, só se paga a prestação O que vou dizer agora, ninguém vai dizer que não Tem gente vendendo leite pra poder comprar o pão Nosso carro da esperança já perdeu a direção Acabou o olho do cárter, travou biela e pistão O que vou dizer agora, sei que vão me dar razão Tem gente vendendo arroz pra poder comprar feijão Do jeito que a coisa anda, muita gente se espanta Quem é pobre quando deita, mais pobre ainda levanta O que vou dizer agora, está preso na garganta Tem gente vendendo almoço pra poder comprar a janta A situação que chegamos, hoje comecei a pensar Somei e fiz divisão, depois de multiplicar O que vou dizer agora, é o resumo que foi dar Descobri que já estamos pagando pra trabalhar